Também quando ouvimos dizer a esses mesmos deputados, corroborados pelo Sr. Presidente da Câmara, que as televisões veem de graça e perguntamos ao Executivo se é verdade, novamente não respondem. Mas nós voltamos a perguntar ao Sr. Presidente da Câmara a que hoje se confirma que as televisões vieram de graça. O Sr. Presidente tem que responder a esta questão com verdade. Relativamente à televisão, aquilo que também foi dito foi o seguinte, a televisão não tinha custos e estamos a falar aqui de duas situações distintas, televisão aqui e televisão nas termas, estamos a falar da parte da Câmara Municipal. Tivemos TBI e tivemos RTP, para esclarecer isto de uma só vez. O Sr. Presidente sempre disse que se as condições climatéricas fossem ou não adversas, e no caso tivemos azar que em quase todas as situações foram adversas, tínhamos que pagar uma tenda. Esse custo, essa tenda era de 4 mil euros, ponto final. E poderíamos ter que pagar alguma estadia quando a hotelaria local não pudesse contribuir. Devo dizer que na generalidade, às vezes, a hotelaria local, ou 50% ou na totalidade, foi pagando a estadia de todo o staff associado à televisão. São esses, e de uma vez por todas, os únicos custos que podem estar associados à televisão. Tenda, se estiver a chover, ou tivermos previsão de chuva, e a estadia para o staff da televisão, para que, se os nossos hotéis não a disponibilizarem. Na generalidade dos casos, e pode falar com a hotelaria local, na generalidade dos casos, eles foram facultando essas dormidas. Tudo o que é, digamos assim, artistas ou pessoas que vêm cantar a estes programas de televisão, nós não pagamos nada. E sobre as televisões, um recurso estratégico. Até já defendem o Presidente da Câmara para não falar. A verdade é esta. O Presidente da Câmara afirmou claramente, e estes deputados afirmaram claramente, numa Assembleia Municipal, que as televisões vinham de graça. Exceção à tenda. Foi isto que foi dito. Isto é que foi dito. Não há nem agora aqui a querer corrigir as situações sem reconhecerem o erro. É a verdade que as televisões têm custos. E porquê que não há nem de ter custos? Ok, assumimos a verdade. Agora, andarem a mentir, permanentemente. A dizerem sempre uma coisa. Que agora é, depois já não é. Isto não passa pela cabeça de ninguém. E por isso, meus amigos, eu saio daqui muito preocupado com estas situações, porque, efetivamente, tudo leva a concluir que as coisas não estão claras, não estão transparentes. E depois continuo a dizer que a televisão tem custos. Tem custos, com certeza que tem custos. Ah, e agora já tem. Eu sempre disse que tinha custos, Sr. Vereador. O Sr. Presidente da Câmara até acabou de dizer que nunca disse que... as televisões que não vinham de graça. Eu convido a população, através da Rádio Lafões, para verem o vídeo da Assembleia Municipal em que isto foi dito. E vejam o que é que o Sr. Presidente da Câmara disse na Assembleia Municipal. Disse exatamente isto. Que o único custo era da tenda. Agora já vem dizer o contrário. Pá, eu acho que temos que ter seriedade, nem que sejam nestas pequenas coisas. Nós temos que estar... Nós estamos aqui a representar a população de São Pedro. Temos que fazer o debate que tem que ser feito. Temos que dar as opiniões que temos que dar. Mas, por amor, sejamos sérios. Agora há pessoas aqui que querem, enfim, de alguma forma ludigriar as situações, e então fazem... a tiranços destas. Eu sempre disse desde o início que aquilo que se pagava era a tenda. Eu sempre disse. Se outros disseram o contrário, se falam aos outros. Eu sempre disse desde o início que a única coisa que nós pagávamos era a tenda. O município só pagou a tenda. Então eu não disse isto sempre desde o início. Ah, Sr. Presidente, eu vou mostrar aqui na fatura... Sr. Presidente, eu vou mostrar uma fatura conforme podia mostrar mais de um custo de 13 mil e tal euros sobre as publicações. Quero que demonstra as faturas. De quê? De quê? De vir a entrada, alojamento. Mas por que é que isto não custa? As televisões vieram cá por três vezes ou quatro vezes. Mas quando se falam em televisões, em sentido que é singular, não é? Sim, mas as televisões vieram cá por três vezes ou quatro vezes. Até aí teve custo sobre todo. E agora eu queria dizer ao Sr. Presidente. Não há ninguém para trazer para a frente. Custo ou não é o custo? O Sr. Presidente estava aqui para ajudar a queda. Mas eu não preciso da sua ajuda para ajudar a queda. Está aqui a fatura. Preciso arranjo mais. Uma fatura aqui de 3.857 euros. O custo das provisões quer dizer a raiz do antes. O senhor diz-lhe pontualmente em alguma situação. Ah, e agora a gente... Acordou? Ah, agora a gente... Ah, agora a gente... Ah, agora a gente... Desculpa, desculpa, desculpa. E agora o senhor acabou de dizer que confirmava... E agora... O senhor acabou de dizer que confirmava que era subatenta. Eu estou a falar. Se me deixar acabar... Mas diga a verdade. Exca, pessoal! O senhor acabou de dizer que... E agora a gente...